Sou Daniel Humberto Ribeiro, eu tenho 48 anos, moro no Laranjeiras. Eu venho me tratando no Hospital Municipal desde 2021, por conta de um problema do coração. De lá pra cá eu fiquei internado sete dias, sempre faço consultas, no Ambulatório Municipal, sempre faço exames, já fiz ressonância, tomografia, ressonância do coração, da coluna. Fiquei com a minha mãe lá em 2020, que ela ficou internada, ela ficou duas vezes internada lá. Ela ficou por volta de 30 dias internada também. E o pessoal também muito atencioso, perfeito. Desde o primeiro exame que eu fiz lá, que eu estava internado em outra unidade do ar, e eu fiz um exame lá. Começou ali, a minha história, no Hospital Municipal. Eu fui fazer um cateterismo e eu estava muito nervoso. E o enfermeiro que estava lá, era o enfermeiro e a enfermeira. O enfermeiro foi um cara tão legal, um atendimento tão bom, que eu estava com pressão que estava 24, não me lembro quando. Ele me acalmou tanto e eu consegui chegar aos 12 por 8 e consegui fazer o cateterismo, que eu não conseguia, porque eu estava muito nervoso. Desde o porteiro, o atendente, quem faz exame, os médicos, para mim sempre foi perfeito. Eu fico muito orgulhoso de Uberlândia proporcionar um hospital de tanta qualidade e tanta diversidade de tratamentos para a população. É muito bom, porque todos os tratamentos que eu fiz são tratamentos caros e que provavelmente a maioria da população não teria acesso. E lá nós temos. Então a nossa população está bem assistida de hospital. Ele é de excelente qualidade, tanto hospital municipal quanto toda a rede pública aqui em Uberlândia. E a maioria dos casos até supera o particular.